Olá pessoal, aqui quem está falando é o Flávio Prado e eu estou aqui para passar um recado a vocês. Fiz recentemente pela segunda vez o curso de Profissional Coaching da Slack e olha, a minha vida mudou. Cada vez que eu faço esse curso, cada vez que eu tenho contato com o Súlio Van France e a equipe, eu sinto a cabeça abrindo mais, as coisas ficando mais claras e sinto que posso ter uma profissão a mais, posso ter uma ajuda, uma facilidade para ajudar as pessoas a atingirem suas metas. Enfim, técnicas sensacionais, ferramentas únicas e um jeito muito inteligente de passar as mensagens que a gente tem na Slack. Recomendo muito a vocês, já fiz duas vezes e olha, uma coisa é antes do curso e outra coisa depois. Vai nessa que você vai gostar.